Um estudo apresentado no Palácio Piratini buscou identificar novos mercados para a erva mate a nível nacional, a partir do desenvolvimento de outros produtos à base da planta, como chás que combinam ingredientes característicos das cinco regiões do país. A pesquisa foi desenvolvida em parceria entre a Universidade de Passo Fundo e a empresa Inova Mate, sob a coordenação da professora Charise Dallazen Bertol. Eles se incubaram no Parque Tecnológico, logo que foi inaugurado o módulo 2 e 3, eles se incubaram lá e solicitaram o desenvolvimento de produtos com o auxílio de profissionais. O desenvolvimento do chás contou com o auxílio de profissionais engenheiros de alimentos, engenheiros químicos e, posteriormente, ela veio para o curso de farmácia para que a gente pudesse fazer essa análise química, antioxidante, polifenóis totais e, posteriormente, esse ensaio em vivo que a gente vai fazer ainda no próximo semestre. Então, veio da ideia da própria empresa, da busca da empresa. A erva mate é a planta símbolo do Rio Grande do Sul. Atualmente, 13 mil famílias têm seu sustento através do cultivo e a comercialização do produto no estado. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. Que bom que esse galpão crioulo, que também identifica o gaúcho e a gaúcha, possa ter recebido já o caminho bem traçado entre a empresa, a universidade e o poder público, os municípios e os produtores e todo mundo junto para fazer uma diversificação e uma inovação muito grande nessa caminhada.